e aí galera beleza hoje eu vou estar ensinando vocês aqui a trocar a home do whatsapp de vocês beleza então vamos lá, a home seria onde ficam os contatos de vocês, os status e a calma, tranquilos então vamos baixar aqui o apk editor que vai estar no comentário fixado, selecionar o apk na lista vamos selecionar o whatsapp de vocês, esse aqui que vai ser business, edição completa, part of files essa parte vai demorando então eu vou acelerar, beleza galera, esse aqui é o arquivo, tá aí depois de ter carregado galera, vocês vão clicar aqui em opção res, beleza, res feito isso, vocês vão clicar aqui em draw up, ok vocês estão já na casinha ali em cima, tem um maisinho do lado, certo? clica nele, seleciona a imagem que você quer, beleza galera, seleciona essa feito isso, vocês vão descer até o final e vão copiar esse código dela, ok? então digitei o código ou nome que vocês, que tá aí, a imagem dela feito isso, copiou galera sem o .jpg, beleza? apaga, volta aí vocês vão pesquisar por conversations.xms, aí tem esse quadradinho com essa lupinha aqui ó galera, do lado da palavra, podem deixar ele desligado e pesquisar, clica na primeira opção layout, barra conversatio, aí vai tá aqui o android, background, galera, o de vocês vai tá diferente, vai tá arroba, android e algo diferente aí, o meu pode ser que seja o... porque ele é... business aqui, mas vamos lá, se não escrever aqui, eu não vou apagar, até o arroba eu vou escrever draw up, barra, separa e coloca o código da imagem de vocês vocês, feito isso, vocês vão copiar aqui do android até as aspas aqui, tá aqui, copia aí vocês vão descer aqui até esse ponto, com o ponto, whatsapp, e aí o de vocês podem apertar um pouco maior, ele vai tá assim e vocês vão vir aqui nesse android id, barra, aí o de vocês vai tá arroba id, barra list, id, barra list, e vocês vão fazer o seguinte na frente dele você vai, opa, na frente dele você vai colar, tá, o android, e pronto, beleza, dá um enter aqui pra ele ficar na mesma linha feito isso, você vai voltar, voltar novamente, pode salvar, fecha, e agora vocês vão escrever aqui por statuses.xml, beleza e com o youtube eu tô ligado de novo, clica pra pesquisar, e daí alt, barra, statuses que eu vou te iluminar, vou vir aqui no deck de novo, e vou fazer o mesmo processo só que aqui vocês podem apagar tudo, aqui, cola, feito, feito isso vai fazer a mesma coisa aqui com o ponto, whatsapp, android id, pode fazer aqui na frente aqui também, colar, e aqui, pronto, deixou tudo na mesma linha, volta, volta, salvar, fechar, e agora vocês vão escrever aqui por caos, opa, caos com dois l's, ponto xml, beleza, pesquisa, layout, barra, caos, ponto xml, background de novo, vão apagar, podem fazer o mesmo processo, galera, podem apagar tudo, feito isso, cola aqui, pronto, e aqui de novo também no id, beleza, fica aqui na frente do id, cola, volta aqui no android, e enter, feito isso, salva a família, fecha, e agora aqui em cima vocês vão clicar aqui em build, beleza beleza, carregou aqui, vocês vão clicar aqui em build, beleza, carregou aqui, vocês vão clicar aqui em build, beleza, carregou 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 aqui em build, beleza, Aqui da Roma, ok? Vamos lá Tá aí, o meu ficou um pouco bugado Galera, porque a foto Não era pra tá assim, ela não tá recortada Mas esse foi só um exemplo, beleza família? É nóis E valeu